Agora é oficial Por favor, todo mundo no chat aí Coloque seu F pela Coldmasters Que é a empresa que faz o Dirt Faz o Project Cards Não conheço nada de negócio de jogo de corrida Bom, o Dirt eu sei que faz Vamos ver o que a Coldmasters faz, peraí O jogo de Fórmula 1, né Só dar uma olhada aqui Os jogos que... Ah é Fórmula 1, Dirt, Grid O Project Cards é de outra Dirt, Grid e Fórmula 1 São os jogos aí que a A Coldmasters é responsável Agora é F, né, pela Coldmasters Que agora foi adquirida o negócio Fechado com a EA, né Então esperem aí, né, todas as coisas que a EA Gosta de fazer com seus jogos, né E principalmente pegar as empresas Enfiar tanta coisa horrível Nos jogos delas que os jogos são um fracasso E depois ela dissolve os estúdios E fala que é culpa dos desenvolvedores Esse é o padrão da EA nos últimos 20 anos Ela só fez isso Com todas as empresas que ela adquiriu E, né, Coldmasters Tá na fila aí, F por Coldmaster E aí Tchau, 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 tchau